Bom, o Feng Shui você já conhece, já sabe o que é. Se não sabe, vai saber agora. Mas existe também o Feng Shui especializado para negócios. Vamos ver. Bom, pessoal, o estilo de hoje está rolando aqui na Bentley Store. Pedi para a Regininha deixar a gente rolar aqui na Bentley. Por quê? Além de me vestir, que a Bentley é muito elegante, é um lugar bacana para a gente dar umas dicas para vocês sobre o Feng Shui. Do meu lado está a Vanice Bonavigo, que é uma especialista em Feng Shui Business. Já é uma categoria diferente do Feng Shui. É isso, Vanice? É isso mesmo, Dionísio. Agora o Feng Shui chegou nos estabelecimentos comerciais, nas clínicas, hospitais, hotéis, restaurantes. E a gente tem feito muitas consultorias em lojas, principalmente aqui na cidade, aqui em Jundiaí. Jundiaí já tem uma aceitação boa disso? Porque existe um certo preconceito de vez em quando, né, Vanice? Falar Feng Shui, essa coisa de energia. Quer dizer, Jundiaí já absorveu a necessidade, porque é uma arte milenar, na verdade, que em Jundiaí já foi bem aceita. Eu estou surpresa com isso. Com certeza. Eu tenho muitos clientes aqui em Jundiaí. E aqui em Jundiaí é uma cidade muito magnética, né? A terra aqui tem muitos cristais. A gente tem essa questão da água, que nós vamos ver aqui nessa região da 9 de julho. Então, tudo isso acaba influenciando na energia do local. Então, precisa fazer alguns acertinhos através do Feng Shui, através da radiestesia, da radiônica. A gente usa um pouco da numerologia também. Agora, vamos pegar o exemplo da Bentley. A gente está aqui para mostrar uma área comercial. A gente puder estar dentro de um escritório comercial, de uma empresa, de um hospital, de um restaurante, enfim. Dicas gerais. Vamos dar dicas gerais? Já que a gente está falando da área business hoje, não da área doméstica. Vamos dar dicas gerais para o pessoal que tem um negócio? O que a gente poderia dizer para eles? O que você deve fazer? O que você não deve fazer? Primeira coisa, a gente precisa cuidar muito bem da nossa entrada. É o seu cartão de visitas, né? Como eu falei para a Regina, ter um capacho com a identificação da loja. Nós gostamos muito de analisar o logo da loja. Qual é o formato? Qual é a cor? A cor das paredes. Isso tem uma influência direta. Que cores você daria de dica para a gente usar nas entradas, nas áreas onde eu tenho o primeiro contato com o estabelecimento? Olha, eu digo sempre para evitar o azul, o lilás, que são cores que, de uma certa forma, brigam com o financeiro. Então, a gente tem um estabelecimento comercial. Atenção, azul e lilás. Não! Principalmente para comercial. A gente não está falando do doméstico. A gente está falando de lugares que são criados para gerar lucro. É isso que a gente está falando. E outras cores são muito bem-vindas. Do amarelo ao vermelho, passando pelo laranja, o terracota. O verde, que eu sempre brinco, se fosse ruim, né? Dionísio, o dólar ia ser marrom. Ia ser de outra cor. O verde é uma cor... E mesa de jogo é verde também. Diz que é muito terapêutico o verde. Ele relaxa também. Verde é a cor da natureza. É a cor do equilíbrio, não é? Então, assim, eu, na verdade, acho que as pessoas devem procurar um consultor. Porque, às vezes, eu acompanho todo o processo de criação de uma empresa. Então, a gente olha toda a parte da numerologia, o local, já faz as devidas curas, né? Você falou dos donos de loja de lustre. Eu falo também dos paisagistas, né? Certo. Algumas pessoas pensam que eu tenho uma empresa de paisagismo. Porque a gente privilegia muito as plantas também, né? Entendi. Então, eu estava falando para a Regina. Ela tem uma planta aqui na frente da loja que é super protetora. Então, vamos fazer um jardim? Vamos escolher a planta certa no local certo. Dá um exemplo, pessoal de casa, lá. Planta protetora. O que a gente poderia elencar aí? Eu gosto muito de todas as palmeiras, como a rafes. Gosto muito da dracena. Se forem plantas baixinhas, os buchinhos arredondados, né? A gente olha até o número de plantas que uma pessoa tem, de vasos, por exemplo. Ter sete vasos não é bom. Sempre número par em casa? Não, não. Nessa questão, par só dois ou oito. Os outros a gente não aconselha muito. Eu gostei dessa pergunta e dessa resposta. Porque a gente quer arriscar algumas fórmulas gerais. E a gente se dá mal, porque não existe fórmula geral. Aí a importância de um consultor. Então, Vanícia, adorei receber você. Eu ficaria falando de Feng Shui, porque esse assunto é extenso. Toda vez que eu paro de gravar com a Vanícia, depois a gente fica conversando um tempão sobre o assunto. Me dá um contato teu, para quem quiser essa consultoria. A Vanícia, além de tudo, eu garanto para você, é um papo delicioso. Além de ser muito técnica, absolutamente profissional. Reconhecida já no mercado. Ela vem de São Paulo, da consultoria aqui em Jundiaí. Dá um contato teu, então. E fica o convite para as pessoas contratarem um profissional da área que vai... Porque cada caso é um caso, né, Vanícia? Claro. Pois é. Eu tenho um blog. É o armazendaenergia.blogspot.com. As pessoas podem dar um Google Armazenda Energia. E o meu celular é 1195130503. Vanícia Bonavigo. Vanícia Bonavigo. E eu venho com todo o prazer para Jundiaí. Adoro Jundiaí. Ela é quase jundiaense, gente. Além de tudo, uma gostosura essa companhia. Vanícia, obrigado por ter vindo. Mais uma vez. Beijo. Obrigada, viu, Dionísio? Obrigado você. Obrigado você. Beijo, gente. Cuide da sua energia. Porque casa, tudo que está em volta da gente, na verdade, é a energia da gente que está ali. É a sua vida, é a sua família. São as pessoas que você gosta. Cuide da sua energia. Se tiver dúvida, chama a Vanícia. Um abraço. É mesmo. Obrigada. Tchau. Tchau.